Música A gente fez essa aqui um momento de orações rapidinho com vocês Porque antes de tudo a gente tem que pedir a proteção divina Aí eu gostaria que você se puder, tira seu chapéu da cabeça Tira seu poder da cabeça e diga mais ou menos assim comigo A senhora aparecida, rainha e padroeira do Brasil Nossa senhora aparecida, protetora dos vagueiros Nossa senhora da luz, padroeira da cidade de Pedra Lavrada Desça seu manto sagrado sobre essa cabalgada Proteja todos nós, para que nada de mal aconteça com todos nós nessa grande cabalgada Pai nosso que estás no céu, santo obrigado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Aí eu digo mais ou menos assim Obrigado Deus Por estar aqui hoje reencontrando com meus amigos Obrigado Deus Por este animal que eu tenho para cavalgar Enquanto muitos não tem Obrigado meu Deus Pelo meu alimento Muitos não tem Obrigado Deus Pelo meu lar Enquanto muitos moram na rua Muitos estão nos hospitais Estão no leito do hospital lutando pela sua saúde Que Deus abençoe a todos eles E vamos sair cavalgar Vamos embora E a partir de agora A cadraca vai girar O chão vai tremer A adrenalina vai subir Que será mais uma grande cavalgar Bora, bora, bora Nossa Senhora da Luz Abençoe cada cabaneiro Que tem uma pedra Labrada para a missa do vaqueiro Nossa Senhora da Luz Abençoe cada cabaneiro Veio a pedra labrada Para a missa do vaqueiro É a vigésima primeira Grande silvação Que aqui em pedra labrada Vem bater a tradição Dá uma seguradinha por três letras Vai, dá uma seguradinha por três letras Vai, bora, bora Vai, bora, bora Vem bater a tradição Nossa Senhora da Luz Abençoe cada cabaneiro Que tem uma pedra labrada Para a missa do vaqueiro Aí o resto tem o cabaqueiro Nossa Senhora da Luz Abençoe cada cabaneiro Que tem uma pedra labrada Para a missa do vaqueiro Vem bater a tradição Olha a pedra abrada É o que tem uma pedra labrada E cada cabaneiro Que tem uma pedra labrada Que tem uma pedra Que tem uma pedra de odio Que tem uma pedra labrada que tem uma pedra do vaqueiro Que tem uma pedra labrada Nossa Senhora da Luz, abençoe cada cavaleiro Leva a pedra da praga, para vencer do vaqueiro Eu vou cantar pra vocês, por isso eu me loucou Me vou bem, pedra da praga, eu aqui vou, me vou Todos vão ver o pragueiro, o pecado, cavalo, seu estômago E se derra a praga, eu vou bem, aqui vou Nossa Senhora da Luz, abençoe cada cavaleiro Leva a pedra da praga, eu aqui sou o Paquê Nossa Senhora da Luz, abençoe cada cavaleiro Se derra a pedra da praga, eu aqui sou o Paquê e mais um praga, eu aqui sou o Paquê Dando pra praga, eu aqui vou, o Paquê Vamos, 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 vamos Associação dos Vaqueiros Vem para as ruas e a cavalgada passar Vem para o pé da montanha para descansar no trabalho Na pronta eu ganhava um ronço, o chão foi meu agasalho O vento encrespava as folhas, uma flor em cada galho Que a reis marcava o compasso, a pancada do chucar E o fã de Vassoura, a corjeira E o fã de Vassoura, e o fã de Vassoura E o fã de Vassoura, e o fã de Vassoura A CIDADE NO BRASIL 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 ESTÁS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem um curral desenhado no coração do raqueiro Vem um curral desenhado no coração do raqueiro Figura assim, saponha doido! Figura assim você! Quando ele vai entrar na grana Bota a copina no pé Em vez de usar um copé É camel pra se arreitar Um givão que é pra usar O couro do mangueiro Passa cedo de carneiro Que é pra manter conservado Vem um curral desenhado no coração do raqueiro Vem um curral desenhado no coração do raqueiro É camel pra se arreitar Que é pra manter conservado Vem um curral desenhado no coração do raqueiro Nesta roda apontado, tem um burral desenhado, no coração do vaqueiro Mas como é o meu irmão, fala do céu a minha que me vê, que é insuíno, no interno sairão Ave Maria, quem sabe conta? Ave Maria, Mãe de Deus, Jesus Não tem força e coragem Pra carregar a nossa cruz Pra carregar a nossa cruz Quando vai pegar as seis horas De joelhos sobre o chão E o sertanejo não só A sua oração Ave Maria Ave Maria Mãe de Deus, Jesus Não tem força e coragem Pra carregar Pra carregar a nossa cruz Pra carregar a nossa cruz Nesta hora bendita e santa Bebemos sobre o limão A virgem vai curar Se ferro em curar Ave Maria Ave Maria Mãe de Deus, Jesus Não tem força e coragem Quais carregar a nossa cruz Tchau, tchau. Quando batem as seis horas De joelhos sob o chão O sertanejo mesmo A sua oração Agora a nossa voz, Ave Maria Ave Maria Mãe de Deus Jesus Hoje eu vou sair de coragem Para carregar a nossa cruz Para carregar a nossa cruz